Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vou ensinar pra vocês a fazer a versão dessa sandalinha de 9 cm em 10 cm, tá? Eu vou mostrar como eu fiz pra adaptar, é bem fácil, muda pouca coisa, vocês vão gostar de fazer, bem rapidinha e tranquila de fazer, tá bom? Se você já curtiu aqui a nossa aulinha e ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e seja muito bem-vindo. Se não curtiu o vídeo ainda, curte, dá uma paradinha, curte rapidinho, que vai me ajudar bastante. Vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei pra estar confeccionando ela no tamanho de 10 cm. Já falando do pezinho molde, eles são da Karina Veamentos, tá? Ela vende do tamanho 8 até o tamanho 12. Deixe o link na descrição do vídeo, do site da loja dela e também do WhatsApp. As fivelinhas são da JHP Metais, vou deixar o link aqui também, que vai direto pro WhatsApp do seu ermílio. E lá você vai ter acesso ao catálogo, gente, o catálogo dele tem muitas variedades, tamanhos de fivelinhas. Vocês vão gostar bastante, tá? Vai ficar até meio perdido pra escolher de tantas variedades que tem. As minhas etiquetinhas personalizadas são da CutiCutem. Ela tem também variedades de cores, tamanhos, formatos, você pode ficar à vontade pra escolher. Falando, então, de todos os fornecedores, contatos de cada um deles, vocês vão encontrar na descrição do vídeo, como eu já falei. Vou passar pra vocês as cores que eu utilizei pra confeccionar esse, essa aqui amarelinha, que vai ser da aula de hoje. Se tiverem interesse, as cores materiais que eu utilizei pra fazer essa aqui, estão no vídeo de nove centímetros, tá? É um vídeo antes desse. A cor utilizada pra fazer a sola foi do fio Bela, da Pinguim, que tem 370 de tex, a cor 712. Usei o mesmo fio no corpinho da sandalinha, a cor 7254. Pra cada pezinho, vamos utilizar duas solas. Agulha 1.75. Vamos precisar de agulha de tapeçaria pra remate, tesourinha e marcador, caso não tenha pedacinhos de linha. E vamos precisar da cola de silicone ou a que você tem costume de usar aí pra colar as suas peças. A nossa sandalinha de 10 centímetros vai servir num bebezinho de 3 a 6 meses, aproximadamente. Podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da anatomia, do pé, né, do formato, do tamanho, tem tudo isso. Sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Nó inicial. Nó inicial. Dezenove correntes. Vou fazer dois meio pontos na terceira corrente. Então, pulando uma, duas, e na terceira, dois meio pontos. Um, e dois. Vamos caminhar agora fazendo seis meio pontos altos, um pra cada corrente. Aqui no início, onde nós pulamos duas correntes, essas duas correntes representam um meio ponto alto. Você pode estar marcando aqui na segunda corrente desse primeiro ponto. Pra facilitar a emenda ou a união da carreira depois. Então, uma, opa, uma, duas, aqui, tá? Lembrando que ficamos com três pontos dentro dessa segunda corrente, tá? Terceira corrente, perdão. Vamos prosseguir aqui com os nossos seis meio pontos. Então, depois do aumento de três pontos, faremos seis meio pontos altos. Um pra cada corrente seguinte. Pronto, após os seis meio pontos, trabalharemos nove pontos altos. Vai sobrar apenas uma corrente no final. Aqui, bem aqui, eu já volto. Feito os nove pontos altos, na última corrente, faremos oito pontos todos dentro dessa última corrente. Eu vou completar aqui os meus oito pontos e já volto. Pronto, já tenho os oito pontos. Agora, eu já aproveito pra arrematar esse fio, deixando ele bem encostadinho aqui na base. E vamos usar essas alças das correntes que sobraram pra trabalhar os nossos próximos pontos. Vai dar exatamente um ponto em cima de cada pontinho desse correspondente ao lado anterior, tá? Vamos fazer uma sequência de nove pontos altos. Feito os nove pontos, vamos pra sequência de seis meio pontos altos. Prontinho, já temos os seis pontos. E agora, nós vamos vir aqui dentro do mesmo lugar onde nós já temos esses três pontos, ó. No caso, é naquela terceira corrente. Nós vamos fazer mais três meio pontos. Um, dois e três. E pra fecharmos a carreira, dentro dessa corrente onde marcamos, vamos fazer um ponto baixíssimo. Unindo assim a nossa primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer uma corrente pra dar altura pro nosso primeiro ponto. Laço a agulha, vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto, exatamente aqui, onde nós fizemos a união da carreira. Após essa laçadinha aqui, vocês veem que já tem a correntinha. Então, após ela, já tem um espaço aqui, onde nós inserimos a agulha pra fazer o ponto baixíssimo. Que uniu a primeira carreira. Nesse mesmo espaço, nós vamos fazer dois meio pontos altos. Um aumento de meio ponto. Venho com o marcador, ignoro a correntinha. E marco aqui nas duas alças do primeiro meio ponto. Laço a agulha, venho pro próximo ponto. Notem que a laçadinha fica uma mais altinha e outra mais baixinha aqui. Vamos pegar nas duas alcinhas, trabalhar mais um aumento. E em seguida, mais um. No caso, fizemos três aumentos de meio ponto alto. Agora, a gente vai trabalhar novamente uma sequência de seis meio pontos. Um pra cada ponto seguinte. Pronto. E após, vamos fazer nove pontos altos. Feito os nove pontos altos. Agora, pra cada ponto seguinte desses oito que nós fizemos todos dentro desta mesma corrente, faremos um aumento de ponto alto em cada um. Dois pontos pra cada ponto seguinte até inteirar oito aumentos. Dois, já tenho um aumento. Dois. Três. E assim até completar oito. Prontinho. Agora, vamos voltar a trabalhar nove pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto seguinte. Até completar uma sequência de nove pontos. Pronto. Já temos a sequência de nove pontos. E agora, vamos voltar a trabalhar os nossos seis meio pontos altos. Eu já retorno com vocês ao completar a minha sequência de seis meio pontos. Prontinho. Temos agora três pontos seguintes sobrando aqui. Então, pra cada pontinho, nós vamos fazer um aumento de meio ponto alto. Dois meios pontos... Meio pontos. Em cada ponto. Já temos um aumento. Dois. E três. Pra unir a carreira, vamos vir exatamente onde temos o marcador. E fazer um ponto baixíssimo. Unimos a nossa carreira dois. Pra finalizarmos, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar onde fizemos a união da carreira. Naquele mesmo espaço, buraquinho. Um ponto baixo, já marca no seu primeiro ponto, nas duas alças do ponto, tá? Ignora a correntinha. E vamos fazer uma sequência... De cinquenta e oito pontos baixos, um ponto pra cada ponto seguinte. Nas curvinhas, você deixa o seu ponto um pouco mais solto. Pra sua sola não emborcar. Aqui na frente, o mesmo. Deixa um pouquinho mais soltinho. Não precisa exagerar, mas deixa a tensão do seu ponto um pouco mais frouxa pra você conseguir fazer a curvinha sem que a sola emborque. Mesmo que ela emborque um pouquinho, depois é só você vir aqui e fazer assim, ó. Que vai ajustar os seus pontos. Eu já retorno. Olha, dando o exemplo pra vocês, estão vendo aqui que ficou meio emborcadinho, mas bem pouquinho. Quando eu venho, faço assim, ó. E aí, ela endireita, ó. Fiz o meu ponto cinquenta e oito. E agora, eu vou cortar o fio pra eu fazer um arremate. Não vou emendar com um ponto baixíssimo dessa vez. Puxo direto o fio, deixando ele dessa forma. Viro a sola. Tenho marcado o meu primeiro ponto. Vou ignorá-lo e entrar nas duas alças do segundo ponto. Posso retirar o meu marcador. Nós vamos fazer aqui, do uma nova laçadinha. Dessa aqui. Uma não, duas. Vamos trazer o fio pra cá. Essas duas novas laçadas vão substituir esse primeiro ponto. Assim, não vamos aumentar pontos na nossa sola. Já trouxe o fio pra cá, agora eu retorno aqui, ó. Pegando no meio do primeiro ponto, dentro dos nozinhos, são dois. Saindo exatamente aonde eu tenho esse fio aqui, ó. Agora, eu vou pegar o fio e trazer ele pra baixo. Notem que eu tenho aqui uma nova laçada. Agora, eu puxo aqui na linha, regulando o tamanho dessa laçada. Ajeita o seu pontinho de baixo, trazendo ele assim, pra baixo. E aí, ajeita a sua laçada. Aí, você pode virar a sua sola. Entra, pode entrar nessa laçadinha nova que você fez. Traz o fio aqui pra frente. E agora, um ponto à frente ou atrás. Passa o fio, levando de volta pro avesso da sola. Como vamos trabalhar sola dupla, vamos fazer somente um nozinho aqui mais ao meio da sola. Sem deixar repuxar esse ponto. E aí, você segura firme aqui e puxa a ponta da linha pra firmar o seu nozinho. Vamos cortar o excesso de fios. E está pronta a sua sola de 10 centímetros com 58 pontos. Em uma das solas, vamos fazer um contorno em pontos baixíssimos pra formarmos. os pontilhados. Eu venho com a agulha dessa forma, pegando de cima, do lado certo da sola pra baixo. Aqui é o avesso. Trago o fio, deixando formar uma laçada na agulha. E venho já pegando as duas alças seguintes, fazendo pontos baixíssimos pra cada ponto. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos circular toda a sola. Chegando no penúltimo ponto pra unir aqui, eu volto com vocês. Fiz 57 pontos baixíssimos. Fiz 57 pontos baixíssimos. Pra fazer o último, eu faço de uma forma diferente. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou cortar o fio. Puxo, puxo direto, deixando esse fiozinho aqui saindo bem ao meio das duas alcinhas. Agora, a gente volta nesse mesmo buraquinho, passando nas duas alças da sola, do ponto da sola. Traz o fio que estava aqui no início, ó, esse. Passando ele pelo mesmo lugar. Vai sair aqui duas linhas do mesmo espaço. Essa que está mais aqui desse lado, eu venho aqui passando no meio por baixo dos dois, das duas alças do primeiro ponto e trago o fio pra cá. E aqui, o inverso, pegando a outra alça, levando pra, no sentido, pra fora. Assim. Agora, pra arrematarmos esse fio é bem simples. Vamos vir, ó, no caso, esse aqui, ó, eu vou trazer ele pra esse espaço que está um pouco mais atrás. Vamos trazê-lo aqui, pegar ele aqui do mesmo lugar onde ele saiu e traz ele aqui pra baixo. Cuidado pra não desfazer o seu ponto. E o próximo que está mais à frente, eu já saio um pouco à frente. Saindo ali do ladinho, exatamente onde o fio sai e trago ele pra baixo. Assim, não corre o risco de desfazermos o pontinho. Agora, esses dois fios, eu vou trazê-los mais pro centro da sola. Fazendo o nozinho. O mesmo que eu fizer nesse aqui, eu vou fazer no outro. E agora, aperto o nozinho, é só cortar o excesso, eu já volto. Dado os dois nozinhos, vamos cortar o excesso de fio. Prontinho. Agora, a gente vai fazer a união das solas. Eu já passei cola em toda a solinha. Não passe cola apenas aqui na borda. Nessa borda, não se pode passar cola, porque senão vai dificultar a sua costura com a gula de crochê depois. Vamos colocar uma sola, assim, com os pontos, de maneira que fique um rente da outra sola. Porque nós vamos precisar fazer assim depois, ó. Usar as duas laçadinhas da sola de baixo e da sola de cima. Então, é necessário que esses pontos estejam alinhados um com o outro. Porque aí vai facilitar a nossa costurinha depois. Eu vou acomodar uma sola na outra aqui. Começando aqui pela borda. Ó, porque aí facilita, tá? E depois de ter alinhado os pontinhos, da melhor forma possível, aí você vem e pressiona aqui no meio. Vamos trabalhar agora a união da sola aqui na borda. Vamos pegar os pontinhos que estão aqui na beiradinha, ó. No caso, eu vou trabalhar... Dessa sola aqui que vai ficar pra baixo, ó. No caso, a gente vai depois tecer os nossos pontos aqui, né? Essa aqui passamos os pontos baixíssimos na borda. Então, vamos fazer assim. Pegar duas alcinhas marrom da sola de baixo e duas da sola de cima. Ou o contrário, como você achar melhor aí. Deixando livre essas alças amarelinhas, tá? Não vamos comprometê-las. Não vamos trabalhar nelas agora. Agora, vou buscar o fio da mesma cor da sola que eu trabalhei. E vou fazer pontos baixíssimos também. Deixando sempre um pedacinho de linha grandinho pra arremate. Pega duas alças da sola de cima, duas da sola de baixo. E faz o ponto baixíssimo. Novamente, duas de cima e duas de baixo. Faz o ponto baixíssimo. E assim, vamos trabalhar todo o contorno da nossa sola. Quando eu chegar no último ponto, eu volto pra tecê-lo junto com vocês. Então, eu vou fazer cinquenta e sete pontos baixíssimos e já retorno com vocês. Vai ficando assim. E aqui, dessa forma. Já volto. Pronto, fiz aqui meus cinquenta e sete pontos e meu ponto cinquenta e oito, ele vai dar exatamente, ó, aonde eu iniciei o primeiro, ó. No mesmo buraquinho, fica exatamente na direção desse fio. Vamos inserir a agulha exatamente aqui nesse mesmo lugar, ó. E faremos nosso último pontinho. Aqui não precisa se preocupar em fazer um arremate, assim, super mega perfeito, não, tá? Só você seguir as dicas que eu vou dar aqui. Puxa o fio direto. E agora, nós vamos levar esse fio aqui à frente, ó. Você pode trazer ele pro mesmo lugar onde, é, de onde sai esse, mas eu prefiro vir aqui mais pra frente. Só cuida pra você não entrar aqui dentro da alcinha, tá? Não tem problema, se quiser entrar aqui dentro da alcinha do... Do... Seu pontinho, ó, pode também, mas eu não gosto de fazer esse, não. Mas eu vou mostrar aqui, dá certo também. Não vai ficar... É... Não vai interferir, tá? Na estética aqui do seu sapatinho, não. Pronto, agora eu tenho dois fios aqui em cima. Eu sempre pego um pontinho à frente... Um buraquinho à frente pra sair com esse fio ali na parte de baixo da solo. Puxou, agora você vai deixar esse fio aqui, novamente, o mesmo você fará aqui com esse outro fio. Pega do ladinho aqui da correntinha do ponto baixíssimo, sai lá em cima, busca o fio pra baixo. E agora, a gente vai arrematar com a agulha de tapeçaria pra cá, esse e esse outro pra cá. Vou arrematar esse fio, e o mesmo você vai repetir pra esse outro, sendo que vai arrematá-lo em sentido diferente. Ó, eu vou entrar aqui bem no meiozinho da trama dos fios. Levo o fio aqui pra frente. Cuidado, só pra não ficar repuxado aqui, tá? Puxo um pouquinho, só pra acomodar o fio aqui dentro, de forma que não repuxa aqui a sua sola. É, os seus pontinhos, né? Agora, é só cortar. Não precisa de fazer um retorno com o fio pra não soltar, o que já tá bem preso, tá? Vou repetir o mesmo e já retorno com vocês. Já marquei esse ponto central, que vai dar exatamente aqui no meio dessa linha divisória aqui, de um lado e de outro da sola, ó. Eu vou trabalhar dessa forma, vou andar três pontos para essa direção, ó. Já tenho um marcado, então, eu após esse ponto marcado, conto um, dois, entra aqui no meu ponto sete. Vamos trabalhar todo o nosso sapatinho usando sempre a alça de dentro, somente essa alcinha. Posso retirar meu marcador, meu pontinho já tá aqui marcado com a agulha, então, não tem necessidade de deixar aquela marcação. Busco o fio, jogo sempre a linha menor por cima pra fazer uma amarraçãozinha aqui. E ajusto a laçada e uma corrente e no mesmo, na mesma alcinha aqui, um ponto baixo. Vamos trabalhar sete pontos. Um ponto pra cada ponto seguinte. Já tenho um, já vou vir pro próximo, pegando a alcinha de dentro e já arrematando o fio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e nosso último ponto, sete. Viro o trabalho e vou retornar fazendo mais sete pontos, um ponto pra cada ponto de base. Aqui a gente não precisa fazer corrente pra virar o trabalho. Vou trabalhar no total cinco carreiras de sete pontos baixos, somente assim, virando o trabalho e fazendo ponto sobre ponto. Eu já volto com vocês quando eu tiver completado as minhas cinco carreiras. Prontinho, no final da quinta carreira, da carreira cinco, faço uma corrente e corto o fio. Ficou assim por enquanto, tá? Agora, a gente vai puxar um pouco, ajustar o fio e cortar esse excesso aqui. Essa linha é que a gente veio arrematando aqui por dentro dos pontos. Vamos pular dois pontos aqui na nossa base, ó, na sola. Um, dois. No terceiro, vamos prender o nosso fio. Vamos fazer uma corrente pra prender o fio. Lembrando de usar a segunda alça do ponto, tá? Deixa o fiozinho pra cá e já inicia cinco correntes. Uma, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos vir aqui, ó, emendar a nossa carreira fazendo sete pontos também. Deixa esse fio pra cá, pra você já vir arrematando ele. Vem no primeiro pontinho e vamos fazer a nossa sequência de sete pontos baixos. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, agora, faremos cinco correntes novamente. Três, quatro, cinco. Vamos saltar aqui um e dois pontos. No terceiro, a gente emenda nosso fio andando dois pontos baixos na lateral. Sempre vamos andar dois pontos pra gente fazer, é, assim, ó, pra virarmos o nosso trabalho. Vamos saltar esses dois pontos e fazer em cada correntinha um ponto baixo. No total, cinco pontos baixos. Um, pra cada corrente. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, a sequência de sete pontos. Ao fim dessa sequência, eu volto. Pronto, e nas cinco correntes seguintes, vamos fazer cinco pontos baixos. Já deixo esse fio pra cá, pra você arrematar ele. Então, pra cada corrente, um ponto baixo. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E... Cinco. Vamos andar agora dois pontos na lateral, usando a alça de dentro sempre, hein? Um. E dois pontos baixos. Viro o trabalho. Vamos subir aqui, ponto sobre ponto, saltando no início de cada carreira, um e dois pontos. Um e dois pontos, até a carreira número cinco, nós vamos trabalhar assim, tá? Saltando sempre um e dois pontos no início de cada carreira. Esses pontos que nós vamos saltar, vai ser exatamente aqueles dois que a gente vai andar na lateral, tá bom? Então, eu vou chamar essa aqui de primeira parte e essa outra aqui de segunda parte. Já temos uma carreira na segunda parte, que foi essa que acabamos de fazer. E iniciamos a segunda carreira. Vamos trabalhar dessa forma, andando dois pontos na lateral, iniciando cada carreira até as cinco no ponto três, tá? Vamos ficar sempre com dezessete pontos no total. Como eu falei, no fim da carreira, anda dois pontos na lateral, um e dois. Vou iniciar a carreira três com vocês e vou retornar só quando eu tiver completado aqui as minhas cinco, tá? Vou pular um, dois, no ponto três, e inicio dezessete pontos baixos. Ao concluir a minha carreira cinco, retorno novamente aqui. No final da carreira cinco, vamos andar dois pontos na nossa lateral. Usando a alça de dentro, vamos fazer aqui os nossos dois pontos baixos, vira o trabalho. Vamos pular um ponto apenas, iniciando a carreira seis, a partir do ponto dois. Vamos ficar com um total de dezoito pontos na carreira. Ao final da carreira seis, andaremos dois pontos baixos, usando a alça de dentro, sempre, tá? Vira o trabalho e iniciaremos a carreira sete a partir do ponto dois novamente. Pula um, no ponto dois, vamos fazer o primeiro ponto baixo da carreira, ficando com um total de dezenove pontos na carreirinha sete. Ok, já volto. Pronto. Finalizamos a carreira sete. Vamos andar novamente dois pontos na nossa lateral. Pra podermos virarmos o trabalho. Um, dois. Eu vou virar o trabalho. A partir de agora, vamos trabalhar da carreira oito até a carreira dez, iniciando a carreira no terceiro ponto novamente, no ponto três. Pulando um e dois pontos no início. E ficaremos, no total, com dezenove pontos nessas três carreiras, tá? Eu vou voltar com vocês na minha carreira dez. Já tenho essa aqui a oito, vou fazer mais duas após essa, ficando com um total de dez carreiras. Já volto. No final da carreira dez, ficamos com um total de dezenove pontos, como eu já havia comentado com vocês. Da carreira oito a dez, ficamos com dezenove pontos em cada carreira. Vamos vir agora no próximo ponto e prender com um ponto baixíssimo. Eu não vou fazer corrente, já corto o fio, deixando um pedacinho pra arremate. Pra não soltar o ponto, eu vou vir aqui, ó, pelo lado de dentro, entrando na mesma laçadinha, mesmo buraquinho, e vou trazer o fio aqui pra dentro. Depois, eu vou arrematá-lo aqui, tá? Vou deixar nesse sentido e vou arrematar ele. Vamos saltar agora nove pontos e no ponto dez, a gente vai entrar com a nossa agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No ponto dez, a gente entra. Pega o fio, vamos trabalhar a tirinha do passador, a alcinha do passador, da tira do calcanhar, tá? Vamos aqui, ó, fazer. Onze correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A corrente em onze, você aperta, ela vai se transformar num nozinho. Corta o fio, deixando um pedaço grande pra você fazer uma costura aqui depois. E aqui, agora, a gente já vai passar uma carreira de acabamento, já contornando esse cordãozinho de correntes. Vamos pegar no próximo ponto. Prender o fio. E aqui, ó, já deixo ele posicionado pra eu já vir arrematando. Fazer uma corrente bem apertadinha. E vamos vir aqui pra lateral, subindo em pontos baixos. Ponto sobre ponto, até chegar lá no cordãozinho de correntes. Quando eu chegar nesse último ponto, eu volto. Feito os pontos baixos, até aqui esse pontinho antes do cordãozinho de correntes. Eu vou deixar aqui esse fio já posicionado rente a esse cordão, pra eu vir arrematando ele. Vamos subir aqui um total de nove pontos baixos, um em cada correntinha. Desse jeito. Ó, e vamos já arrematando essa linha. Já volto. Pronto. Aqui na última corrente, nós vamos fazer quatro pontos, todos dentro dela, ó. Um, dois, perdão, cinco pontos, tá? Deixa a linha pra cá, pra você não arrematar ela. Três, ó. Três, quatro... E cinco. Depois disso, você vai descer nove pontos baixos, usando as alças que sobraram das correntes. Assim. E eu já volto. Pronto. Já fiz os nove pontos. E agora, a gente segue, ó, pro próximo ponto. E já fazendo o arremate nesse fio, ó. Deixa ele posicionado assim. Vamos descer aqui, pontos baixos, até o último pontinho livre que a gente tem aqui, tá? Eu já volto. Olhem aqui, ó. Pra não ficar feio, eu tenho aquele ponto baixíssimo. Eu vou fazer um ponto baixo aqui nele. E já vou, ó, pegar na alcinha, aqui, ó, do próximo ponto. Fechando esse ponto baixo, assim, tá? Que aí não fica com excesso de fio aqui. Uma corrente apertadinha. E podemos cortar o fio. Deixa um pedacinho grande pra você arrematar com agulha de tapeçaria, tá? Agora, a gente vai cortar os excessos de fio e já fazer aqui, prender essa abinha aqui na base, tá? Não repara não, gente, que tem criança em casa, tá? Então, hoje não vamos escapar desse fundo musical maravilhoso. Bem, vamos arrematar logo esse fio. Eu vou levar ele aqui pra parte de dentro. Dar uma puxadinha pra poder não ficar com uma aparência estranha. E vou arrematar. Pode ser pelo avesso ou pelo lado certo da peça, tá? Vou entrar com cuidado aqui, pegando no meio da trama. Subiu ali, ajeitou. Você pode voltar um pouquinho. O fio saiu aqui, então, eu vou pegar uma laçadinha frente, um pouquinho frente. E volto pelo menos metade do percurso com o fio. Ajeita e aqui já corta. E está arrematando o nosso fio. Agora, a gente já vai costurar. Já deixei a agulha aqui. Vamos iniciar pelo meio. Ó, assim. Vamos trazer aqui, bem no pezinho de onde iniciamos essa tirinha. Vamos trazer essa pontinha aqui pra baixo. Agora, você vai pegar mais lá na lateral. Pega o pontinho que está na lateral aqui dessa tirinha. Vai sair no mesmo lugar. Entrar no mesmo lugar que você... Sai aqui no mesmo lugar onde você entrou. Volta no meio. E aí, agora, você pega na outra... O ponto da outra lateral, ó. Entrou ali. Sai ali... Na lateralzinha, ó. Bem na direção desse outro ponto da lateral. E, novamente, no meio. Pronto. Aí, já está preso. Agora, é só arrematar esse fio. Vou arrematar nessa carreirinha aqui mesmo, tá? Da borda. A carreira de acabamento. Arrematando do mesmo jeito que eu já mostrei pra vocês. Como que eu arrematei ali aquele outro fio da lateral. Você entra pegando no meio do ponto, no meio da fibra, ó. Pra ficar bem presa essa linha. E agora, você vai voltar um pouquinho, tá? Eu... A minha agulha só... É... A linha só da agulha. Eu vou voltar um pouquinho, iniciando aqui, até aqui, mais ou menos, e corto o fio. Eu já volto com vocês. Bem, vamos fazer o nosso pezinho direito, tá? Eu vou iniciar a minha carreira, assim, trabalhando daqui pra lá. Vamos usar, como sempre, a alcinha de dentro dos pontos baixíssimos. Vamos pular um, dois e três. No ponto quatro, vamos entrar, prender o fio. E vamos trabalhar pontos baixos, até faltar três pontinhos aqui desse lado também, tá? No total, vamos trabalhar dezessete pontos baixos. Pra prender o fio, vamos fazer uma corrente. E iniciar desse mesmo ponto, na mesma alcinha, onde prendemos o fio, o primeiro ponto baixo. Já arrematando esse fio, vamos trabalhar nossos dezessete pontos. No final da carreira, eu vou estar retornando aqui com vocês. Essa é a primeira carreira da parte do calcanhar. Olhem aqui, sobrou três pontinhos livres também. Vamos virar o trabalho e voltar com os dezessete pontos. Vamos fazer isso até a nossa carreira número sete. Da um até a sete, eu trabalharemos só... É, da dois, né, até a sete. Vamos trabalhar ponto sobre ponto, total de dezessete pontos. Eu vou voltar quando eu tiver no final da minha carreira sete. Bem, retificando aqui, nós vamos fazer primeiro o pé esquerdo, tá? Me desculpem. Então, no pé esquerdo, você trabalha as carreiras até as sete. Carreira gira e volta de dezessete pontos baixos. Ao final da carreira sete, você vai tecer aí vinte e cinco correntes. A correntinha vinte e cinco se transforma no nozinho, você vai apertar e cortar o fio. Olhem, a tirinha vai amarrar pra cá, se tornando o pé esquerdo aqui, tá bom? Agora, a gente vai vir aqui, ó, esse é o nosso primeiro ponto baixo após o cordãozinho de corrente. Você vai pular ele, entrando no segundo ponto, pular um, no segundo você vai prender o seu fio. Vamos trabalhar quinze pontos baixos. Iniciando uma correntinha bem apertadinha pra prender o fio e um ponto baixo no mesmo lugar. Ó, vamos fazer quinze pontos baixos, eu já volto. Final da carreira, número oito. A gente faz uma corrente, vira o trabalho, vamos pular um ponto, esticar um pouquinho mais a laçadinha. E no segundo ponto, vamos prender o fio, assim. Não deixe repuxar muito aqui, porque... Repuxar muito, não. Não deixe repuxar, porque depois nós vamos trabalhar a ponta aqui dentro. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar onde você prendeu o seu fio. E vamos caminhando aqui, fazendo no total, treze pontos baixos. Final da carreira nove. Uma corrente apertada, ó, sobra um ponto aqui também. Vira o trabalho, estica um pouquinho o fio, pula um ponto. E no próximo ponto, prende o fio com um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar onde você prendeu o fio. Total de onze pontos baixos na nossa carreira número dez. Quando eu concluir os meus onze pontos, eu volto. Lembrando que vai sobrar um pontinho sem fazer aqui. Pronto. E agora, vamos fazer uma corrente bem apertadinha e cortar o fio. Finalizamos nossa carreira número dez. Bem, agora eu já vou fazer o acabamento todo com vocês nesse pezinho. E no pezinho após isso, eu vou iniciar o pezinho direito com vocês, tá bom? Já vou fazer o acabamento aqui, pra depois já iniciarmos o pezinho direito. Vou pegar um ponto à frente. Prender o fio. E vamos fazer todo o acabamento em pontos baixos. Vamos prender o fio com um ponto corrente. Vamos fazer uma correntinha bem apertadinha. E já vamos deixar o fio aqui pra virmos arrematando aqui quando subirmos, ó. Vamos subir pontos baixos pegando sempre aqui na pontinha da... É, no início, né, das carreiras, bem na pontinha, pra ficar mais... O mais delicadinho possível, ó. Vou vir pra cá, já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Em seguida. Aqui, não tem uma regra. Mas você pode seguir, ó. Aqui na carreira de pontilhadinhos, na direção da valinha, assim. Intercalando, né, até chegar ali no cordãozinho de correntes. Ó, e aqui eu vou fazer meu último pontinho. Já podemos deixar o fio que arrematamos aqui pra cá. E vamos começar... A trabalhar no cordãozinho de correntes. Vamos subir aqui, é, vir e fazer um total... Deixa eu vir aqui. De vinte e três pontos baixos. Um ponto pra cada corrente seguinte. Vai sobrar uma corrente aqui sozinha, tá? E eu vou voltar só quando eu chegar lá nela. Pronto, cheguei na última corrente. Aqui dentro dela, vamos fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. Vamos deixar esse fio acomodadinho aqui. Pra podermos já vir arrematando. Vamos descer agora vinte e dois pontos baixos. Ponto sobre ponto, ó. Usando as laçadinhas que restaram das correntes. E vamos indo fazendo já o arremate desse fio. Quando eu tiver meus vinte e dois pontos, eu volto, tá? Vai faltar uma laçadinha aqui pra gente preencher. Pronto. Vamos entrar dentro da laçadinha. Busco o fio e deixo na agulha. E aqui, ó, naquele ponto que nós deixamos sobrando. Entro aqui, busco o fio e deixo na agulha. Agora, eu passo, busco o fio e passo por dentro dessas três alcinhas. Fizemos aqui uma diminuição de ponto baixo. Vamos seguir agora pro próximo ponto, que é um ponto sozinho, que nós deixamos sobrando aqui. E vamos fazer um ponto baixo ali nele. No próximo ponto, a gente tem o fio aqui por cima. Tem aquela laçada que a gente esticou. Então, vamos pegar aqui bem na pontinha do... Após esse último pontilhadinho, ó, bem à frente dele. Vamos fazer um ponto baixo. E aqui, vamos fazer ponto sobre ponto até esse último pontinho aqui. Chegando lá no último ponto, eu volto com vocês. Cheguei no último pontinho. E aqui, a gente já vai pegar esse fio, deixar ele acomodadinho pra cá, pra virmos arrematando. Abaixo, a gente vê esse ponto sozinho. Então, aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Após, vamos seguir aquele mesmo esqueminho, ó. Vamos vir aqui na pontinha e fazer nesse buraquinho aqui um ponto baixo. Tá vendo? Seguindo. Aqui, a gente tem laçada em cima. Então, a gente vai se referenciar, né, pegar como referência esses furinhos. É um pouquinho diferente do outro lado, tá? Aqui, a gente pega a referência dos furinhos. Pega o furinho que tá mais na pontinha e dentro dele faz um ponto baixo. Aí, vai ficar bem certinho, tá vendo? Aqui, a gente já tem a laçadinha normal do ponto. E nesse ponto sozinho, vamos fazer um ponto baixo. Aí, agora, a gente vai seguir pras demais carreirinhas, bem na pontinha, pegando e fazendo um ponto baixo em cada vãozinho aqui, ó. Bem na pontinha, em cada furinho da pontinha, a gente faz um pontinho. Eu acho que vocês entenderam, né? Eu fico tentando explicar da melhor forma possível. Mas, só vocês olhando aqui, vocês já vão conseguir fazer. Olha, aqui na pontinha, nosso... Último pontinho. Você pode fazer o último ponto assim. Ao invés de fechar ele direto, você já vem, ó, pro próximo ponto. Entra lá dentro da laçadinha. Aí, sim, agora você busca o fio, passa dentro da laçadinha e dentro das duas alcinhas que estavam na agulha. Uma corrente apertadinha, e aí, corta o fio. Finalizamos a nossa carreira de acabamento. Agora, a gente só vai arrematar esse fio aqui, que acabamos de cortar. Passa aqui por dentro da mesma alcinha, onde você trabalhou esse ponto, esse último pontinho, né? Pra prender a carreira. Aí, você vai buscar esse fio pra cá, pra parte de dentro. Sem comprometer a laçadinha que a gente deixa livre lá do lado de fora, ó. Sem comprometer essa outra laçadinha aqui, tá? Buscamos o fio pra cá, e agora a gente vai arrematar aqui, ó. Tá vendo? Nessa mesma carreira de acabamento que acabamos de fazer, pelo lado avesso. Como eu já mostrei como eu faço arremate, não vou mostrar aqui de novo não, tá, gente? Mas, se ficar com dúvida, volta depois, lá na parte de arremate, onde eu arrematei alguns fios aqui. Que você vai entender a técnica, e depois não vai precisar de eu ficar repetindo, tá bom? Toda hora. Não é preguiça, não, que vocês sabem que eu não tenho preguiça de... É... Preguiça e nem pressa de terminar vídeo. Bem, já arrematei os fiozinhos. E agora, é só passar a correnha aqui, ó. Se você for usar velcro, você vai colar o seu velcro. Se for usar botão, aí você precisa só adaptar essa correnha aqui, deixar um espacinho, né, pra você fazer a casinha pra botar o botão. E se for usar a fivela, só pregar a sua fivela aqui. Cuidando pra pregar a fivela na mesma altura dessa tirinha aqui do outro lado, tá? Que tá aqui do outro lado. Então, preste bem atenção pra não ficar assim, desnivelada essa parte. Bem, eu vou iniciar agora o pé direito com vocês. Eu já tenho adiantado aqui, mostrar aqui. Olha, eu já tenho adiantado que você vai trabalhar até a carreira seis. Chegou no final da carreira seis, aqueles 17 pontos, tá? A mesma coisa do pé esquerdo. Só que aqui, ao invés de trabalhar 17 pontos até a carreira sete, que no caso vai dar aqui desse lado, você vai trabalhar até a carreira seis, tá? Vai subir seis carreirinhas de 17 pontos. No final da carreira, fez o último ponto, faz uma corrente apertadinha e corta o fio. Agora, você vai pegar o seu fio e vai tecer um cordãozinho, nó inicial e um cordãozinho de 24 correntes. Como a gente já fez o nozinho, né, que a gente teste 25 correntes no outro pra que o ponto 25 vire nozinho. Aí, na verdade, a gente trabalha 24 pontos, porque o 25 se transforma em nozinho. Já temos o nozinho, então, vamos fazer agora 24 correntes. Já fiz as 25 correntes, agora eu vou segurar assim, vou voltar aqui, ó, na minha, no primeiro ponto. E vou trabalhar 17 pontos baixos, ponto sobre ponto, já aproveitando pra esconder esse fio aqui. Quando eu tiver concluída a minha carreirinha, no caso aqui, é a carreira sete, que eu estou fazendo agora. Quando eu concluir ela, eu volto aqui pra continuarmos a sequência de carreiras. Pronto, finalizei a minha carreirinha sete. No final da carreira, faço uma corrente apertadinha, viro o trabalho. E vou aqui, ó, dar uma esticadinha no fio, bem pequena, só pra eu pular o primeiro ponto. Venho no segundo pontinho, faço um ponto baixíssimo. Estamos iniciando a carreirinha oito. Faço uma corrente, bem apertadinha, e um ponto baixo aqui nesse mesmo ponto onde eu prendi o fio. Com baixíssimo, e aí, vamos seguir fazendo um total de 15 pontos baixos. Vai sobrar um pontinho aqui, sozinho, antes desse cordãozinho de correntes, tá? Eu já volto. Pronto. Faço uma corrente, viro o trabalho. Vamos, novamente, saltar um ponto no segundo ponto, prender o fio com baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, iniciando a carreira nove, que vai ser composta de 13 pontos baixos. Ponto sobre ponto, sobrando um pontinho aqui, livre no final da carreira. Pronto, sobrou um pontinho, uma corrente apertadinha, vira o trabalho, iniciando a carreira número dez. Pula um ponto, no próximo, prende com um, um baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E aí, já demos início à carreira dez, que será composta de 11 pontos baixos no total. Final da carreira, sobra um ponto sem fazer também. Vou fazer uma corrente apertadinha, e aí, corto o fio. Finalizamos aqui as nossas dez carreirinhas. Agora, vamos já iniciar o acabamento, só vou cortar esses fios, que eu já arrematei. Pra não atrapalhar a gente aqui. Feito isso, agora vamos dar início à carreira de acabamento. Eu vou subir, eu vou prender, né, o fio no próximo ponto, igual eu fiz lá no pezinho esquerdo. Prendo o fio aqui, e vou subir pontos baixos, até aqui, nessa primeira escadinha, ó. Vou subir até aqui, tá bom? E aí, vou voltar com vocês. Prontinho, já subi aqui, até onde eu marquei com vocês, já arrematei o fio, que eu inseri aqui no trabalho. Lembrando que a gente prende com uma corrente, e depois vem pra lateral, fazendo os pontos baixos. Aqui no próximo ponto, ó, que é da escadinha, a gente tem as duas alcinhas livres. Então, dá pra fazer tranquilamente um ponto baixo aqui. E aqui é onde a gente tem aquela laçada que a gente esticou e trabalhou um ponto baixíssimo no segundo ponto. Pra iniciar a carreira, a gente vai fazer aqui dentro do buraquinho, ó. Tá vendo? Aquela, tem aquele pontilhadinho. Após o pontilhadinho, tem esse espaço. Aí, você entra com a agulha ali e faz o seu ponto baixo. E agora, iniciamos a carreirinha reta até aqui, tá? Eu já volto. Pronto. Pronto. Agora, nós vamos começar a arrematar esse fio, já descendo pra cá, tá? É, nós vamos trabalhar na próxima escadinha, que tem as duas alcinhas do ponto aparecendo, ó, normalmente. Aqui a gente não tem linha em cima do ponto. Ponto baixo. Aqui a gente já tem aquela laçada que esticamos, ó. Então, vamos seguir pegando lá no último furinho, tá vendo? Aqui é aquela valetinha. Aí, tem os furinhos, que é exatamente onde a gente trabalha, tem ponto trabalhado. Então, no último furinho, a gente faz um ponto baixo. E aqui, a gente tem a última escadinha, só que ela é antes do colôzinho de correntes, né? Então, vamos fazer aquela diminuição entrando ali na alça do ponto da escadinha. Buscou o fio, deixando a agulha e pegando aqui a alcinha da correntinha, da primeira correntinha. Deixa eu só pegar aqui bem certinho. Ó, entra lá, busca o fio e deixa na agulha também. Tem três alças. E agora, eu busco o fio e passo por dentro das três alcinhas. Pronto. E agora, é só seguir, ó, fazendo ponto em cada corrente seguinte, até faltar uma lá, tá bom? Vai ficar uma correntinha sobrando lá no finalzinho desse cordãozinho de correntes. Eu já volto. Bem, subir aqui, é, após a diminuição, 22 pontos baixos. E na última corrente, vamos fazer quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E vamos descer agora, ó, já arrematando esse fio e vamos descer direto. Depois que fizermos os 23 pontos, tá, aqui nesse cordãozinho de correntes, vai dar aqui exatamente na última laçadinha. Aí, a gente vai seguir pra lateral fazendo um pontinho aqui bem na pontinha, ó, seguindo aqui. Essa estratégia que eu já mostrei pra vocês no outro pezinho e fechar o último ponto aqui. Ou, se você quiser, faz o último ponto normal aqui e faz um ponto baixíssimo prendendo a carreira aqui, tá bom? É só isso que tem de diferente de um pé pro outro, tá bom, gente? Então, eu vou voltar agora pra gente fazer o acabamento no pezinho esquerdo, tá bom? Eu vou pregar já a fivelinha e depois a gente já vai fazer o acabamento aqui na sola, finalizando o nosso trabalhinho de hoje. Bem, pra eu pregar a minha fivela bem certinho, na mesma direção aqui, ó, eu vou vir no meio dessa tira, vou ver qual, aonde que tá dando, ó, tá dando nessa carreirinha de pontilhadinhos aqui. Pontilhadinhos, ó, vou seguir na mesma direção, vai me dar o meio. Então, aqui eu já vou prender o meu fio, eu sei que aqui vai ser o meio que vai, é, aonde vai ter que ficar a minha fivelinha, a, mais precisamente, aquela parte do pininho, vai ser aqui, nessa região, onde eu tenho esses pontilhados. Ó, vou prender o fio como se estivesse fazendo um arremate. Vou trazer ele mais pra beirada, essa parte, onde eu tenho o acabamento, é o limite que eu tenho pra deixar, é, a costura da minha fivela. Então, eu vou costurar dessa parte pra cá, assim, tá? Desse jeito. Bem, aqui é o meio, então, eu posso até deixar um marcador aqui, se eu quiser, ó, pra me dizer aonde vai ser o meio, onde vai pegar a divisão certinha da minha fivela, onde, na direção do pininho. Já vou mostrar pra vocês, porque vai ficar mais claro. Olha, exemplificando aqui agora na fivela, esse que é o pininho que eu falei, então, ele vai ficar bem na direção da carreirinha de pontilhadinhos, onde eu tenho o marcador, ó, bem aqui. Então, eu já posso começar a fazer a minha costura, depois que eu tiver posicionado ele aqui. E ele sempre fica apontando pra frente, tá? Então, ajeita a fivelinha. E aí, sim, você pode começar a fazer a sua costura. Bem, eu vou dar três pontinhos de um lado e três pontinhos de outro. É chato esse pininho aqui, quando você, é, não tem muita prática como eu, ele, às vezes, atrapalha. Mas, enfim, eu já sei que a minha carreira de pontilhadinhos é aqui, ó, vou ajustar a fivelinha pra ficar mais no meio, é, o meio ficar na direção desses pontilhados, ó. Eu vou costurar, fazer assim, pra ela ficar inclinada, né, mais pro, como se estivesse subindo. Ó, e vou costurando. Faço três costuras. Uma do ladinho da outra. De um lado do pino. E agora, do outro lado do pino, vou fazer mais três costuras, tá? A mesma coisa que eu fiz ali. Ó, vai ajeitando e costurando com cuidado. Bem, feito isso, aí, agora, a gente pode arrematar a nossa fivelinha aqui pelo lado avesso. Vou arrematar aqui meu fio e já volto. Bem aqui, está pregadinha a fivelinha. Tá? Ela ficou bem, assim, alinhadinha aqui com o que eu queria, tá? Essa não ficou caída e nem muito elevada. É, ficou da mesma altura desse lado aqui. Ficou aqui, tá bom? E vamos voltar a trabalhar com o nosso fio marrom. Mesma cor que fizemos a sola. Aqui, pelo lado, assim, trabalhando desse jeito, vamos usar agora essas laçadinhas que sobraram. Que deixamos sobrando aqui do lado de fora. E a primeira alça que a gente vê aqui, ó, da parte marrom, tá? Não se confunda com essa laçadinha que tá bem mais lá pra dentro, tá? Ela fica mais exposta aqui, ó. Tá vendo? Essas laçadas maiores. Então, aqui a gente vai prender o fio. Vamos trabalhar pontos baixíssimos. Deixa um fio grandinho pra arremate. E já vamos vir pegando uma laçadinha amarela e uma marrom. E faz o ponto baixíssimo. Uma amarela e uma marrom. Olha, e assim você vai trabalhar fazendo todo o contorno da sola. Chegando naquela parte onde você tem as duas alcinhas amarelas, você vai continuar pegando só a laçadinha de fora. Não vai fazer, assim, diferença nessa parte não, tá? Já vou mostrar pra vocês, já estamos nos aproximando aqui da parte onde a gente tem as duas alcinhas amarelas. Ó, continuo trabalhando normalmente, ó. Aí, aqui, deixa eu pegar certinho. Ó, aqui eu tenho as duas alças amarelas. Vou pegar no meio desse ponto baixíssimo. E a alcinha lá que eu já estou vindo trabalhando. Tá vendo? Desse jeito. E aqui já tem só uma e continuo o meu trabalho. Até chegar aqui no penúltimo ponto, onde eu vou voltar com vocês, tá? Já volto. Cheguei aqui no penúltimo ponto. E pra fazer o último, vamos entrar exatamente, ó. Onde entramos pra fazer o primeiro pontinho. E assim, finalizamos a nossa carreira de contorno. Corta o fio, pedaço de linha grandinho. E aqui, a gente vai descer esses fios lá pra baixo. Lá pra, pra sola. Olha, eu vou ver mais ou menos, é, na direção aqui, que vai dar no próximo ponto. Ó, eu vou trazer o fio pela lateral do próximo ponto. Ó, trouxe lá pra baixo. E aqui, esse outro... Também. Vem, vem um pontinho aqui, antes de onde eu saí com o outro. E busco esse outro fio aqui pra parte de baixo. Agora, é só arrematar um pra um lado e outro pro outro, tá? E como eu já mostrei pra vocês. E vai ficar assim, ó. Os nossos detalhezinhos, os pontilhadinhos em amarelo na nossa solinha. Eu já volto. Bem, aqui está pronta a nossa sandalinha. Já arrematei os fiozinhos aqui, tá? Aqueles que eu trouxe pra baixo. E espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Não vou mostrar os dois pezinhos prontos, porque o meu outro ainda tá aqui, ó, pra eu terminar. Só fiz a parte do calcanhar pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, beijos, beijos, e até uma próxima aulinha. Fiquem com Deus.